e aí ó o resultado aí não é bravo ó é uma girada na fila aí mostrar aí uma peixada boa e desde manhã tem que comer uma coisa linda né dá vontade de comer até a bandeja E aí E aí E aí E aí E aí E aí pessoal, meu pai vinha aqui tirar as varinhas de bambu. Tiramos umas varinhas, vamos aprontar elas daqui a pouco para a gente pescar. Já tem três prontas lá que eu comprei, né? Mas isso aqui tirado do mato é mais legal, hein? Olha, umas varinhas de bambu aqui. Boa, pega a piaba. Piaba, cará, traíra, tilápia, pucunaréu. O que é entrar, né, bravo? Então assim nós estamos começando mais um vídeo de pescaria, eu e meu pai. E agora nós vamos procurar aí um lugar para nós pescar. Vamos lá, bravo, vamos levar até uma panelinha hoje. Quem sabe se a gente pegar uns peixes bons a gente faz até um guisado na beira do brejo, hein? Vamos fazer. Né? Se der para fazer a gente faz. Isso aí. Vamos com a gente então, galera. Vamos lá, bora, bravo. Bora. Bora. Segura, bravo. Não cai não, bravo. Falta cair. Que lugar bonito, hein? Bonito lugar, bravo. Bonito demais, hein? Até ali, já não apoia, ele quebra. Tá molhado, deve ter, né, bravo. Ah, se não tiver aí, tem lugar nenhum. Vamos colocar meu óculos aqui, que fica melhor. Diz que tá em extinção a minhoca agora. Minhoca em extinção? Diz que sim. Será? Bom, pode ser, né, esse negócio de inceticida, demais. É o veneno que ele bate. É, faz sentido, hein? Mas aqui isso não tá em extinção não, vamos ver. Aqui, né? Aqui, ó, já achei um, ó. Ixi. Ó. Aqui tá extinta não, hein? É, que biter. Que biterona. Aqui é porque ninguém bate veneno. Ó, mais outra, bravo. Olha as galinhas de angola cantando. Tem muito aí. Será que eu esguto aqui ou é? Olha a água que tá vazando. Olha a água do cano lá da... Da caixa aqui, burro, acho, né? Nossa, olha como é que tem, ó. Tem muito, hein? Coisa boa, hein? Não tava vendo, mas não, tá filmando isso mesmo? Tá filmando. Tá minhoquinha assim, ó. No meio do mato. Aí. Cada inchada onzada é uma minhoca, não é assim que o ditado por lá que ele fala? Boa sorte, hein? Aqui é cada inchada onzada, vem duas, três minhocas. Como é que as acham do gato molho, né? Não é? Tão sabida também. Tem inteligência. Todo bicho tem sua inteligência, né? Não tem olho, não tem perna, não tem boca. Aí, pessoal, rapidinho, ó. Ó, uma mão de minhoca. Vamos botar uma perna aqui agora. Pronto. Bora lá. Ei, bravo. Vamos buscar a primeira minhoca. Tô enxergando nem o anzol, velho. O anzol é pequenininho mesmo, pai. O anzol é pequenininho. É uma que ela não deixa, ela mexe a bunda. Ela mexe a bundinha pra cá, pra lá. A minhoca? A minhoca. Mas é? É como é que ela sabe? Que não tem olho, não tem... Ah, mas ela sente o anzol espetando a... A bumbum dela. Deixa, não, ó. Você não trouxe o óculos, não? Esqueci. De novo. O meu, quiser que serve pra você? Eu não sei. O grau não deve ser diferente, né? Bota pra ver o meu óculos. É, aí. Vê se ajuda, bravo. É, chegando a acertar. Acertou? Aê, rapaz. Olha lá, hein. Eu dei uns três pro chão e eu perdi. Agora com essa aqui, acho que não. Lança lá que agora já vai pegar. Puxou, pai. Luco. Piaba grande, era, cara. Deu pra ver ela. É, é a casa já foi, meu. Mas tem que pegar a piaba pra depois pescar traíra. Vai. Puxou, pai. Aí. Olha. Traz aqui. Bonitona, rapaz. Caraca, pai. Foi ela que roubou minha isca. Já saiu a primeira, hein? Rapidinho, hein? Agora é minha vez de escaminhoca. Às vezes eu consigo quebrar. Eu também já tô com as vistas... No viado. O que não? Uma noviada não, tá. Um pouco debilitada, né? Pra perto já. Outra. Mal brava, tá mandando bronca, bicho. Vai tirando aí, que eu não tenho que pegar uma também, né? Vamos ver. Olha as varinhas que nós tiramos no mato agora, hein? A pouco, né? Um monte de tela. Tá grande. Cadê? Mostra aqui. Tá o maior de tudo. Mas no sairu. Mostra que peixinho, pai. Aqui, ó. Tamanho de quê, pai? Sairu. Ó, pegui uma também, ó. Boca de cachorro. Agora vamos pegar... Pra ir. É, agora nós vamos atrás de traíra. Já pegamos as riscas, acho que suficiente já. Peraí, ó. Abriu a boca. Tá chegando, braço? Pega o óculos, pra ir com ele. Pega o óculos, tá ali. Tem prática o negócio aqui. Tem prática? Hum. Pescador antigo? É, desde sete anos de idade. Ia pegar as berézinhas. Então eu tenho que empuxar, pai? Tem, puxou mais meu pai, né? Mais seu pai, né? Eu acompanhava muito meu vovô. Eu pegava a bonicidade pra comer. Mas não gostava, não. Não gostava de pescar? Não gostava muito, não. Nossa. Mas agora você gosta, né? Agora eu gosto. Conseguiu esse carro. Vamos lá. Agora nós vamos tentar pegar umas brutonas aí, hein? Lançou. Ele deu um grito. Essa represinha tava cheia há poucos tempos, né, pai? Ela alagava o pasto, o coqueral, tudo ali, ó. Em volta, tudo. Era pura água. Olha como que secou ali, ó. Nós estamos atravessando uma seca muito grande no Espírito Santo. Torcei pra chover, pra repostar as águas. Teoricamente, as traíras vai estar mais fáceis de pegar, mas tem um obstáculo aqui agora, que não tinha. Entraram aqui dentro dessa represa o tal dos baga-africanos. Tem uns brutos aí, mas se nós pegarmos, não levarmos isso pro pessoal lá pra rua. Nós querendo é traíra, né? Vamos lá. Ó, anzolinho pequenininho. Fiscou no rabinho do camarão pra deixar ele vivinho. Varinha de bambu que tiramos no mato. E daqui a pouco também a gente vai armar as varas com piaba, né? Pra tentar pegar traíra por aí, ó. Vamos começar aqui na varinha de bambu. O que é entrar de peixe aí, a gente vai segurar pra poder... Fazer nosso... Rango. Viu o teu soco, ó? Ou você tá com o óculos, né? Dá pra enxergar o... O anzol. Tem que comer arroz puro. Aí, agora vem. Agora vem. Agora vem. Aí, a cara, ó. Traz, bravo, traz. Deixa eu pedir não. A cara abriu. Traz, pai. Nós vamos guardar, né? Meio ruim de tratar, mas... Levar. É. Isso aí. Saiu o primeiro. Fala, pai. Grande, mais uma. Aí é grande. Quebrou, ó. O bravo perdeu uma e deu uma puxada boa, hein? Parecia ser tilápia. É, eu acho que temos, velho. Desculpa, já. Segura. Puxou? Segura. Ó o bravo, ó. Cara grande. Outra igual. Viu, rapaz? Olha aí. Eu tô aqui riscando, pessoal, ó. A piaba aqui com... Boia. Pra nós armar aqui, ver se pega as praíra, né? Aí, ó. Ah, retada, hein? Vai ir bravo, já botou duas na minha frente, já, hein? A bicha é a cara do olho bonita. Ela é toda bonita, né? Como é que ela tem uma visão... Se a gente tivesse uma visão boiwa, ela, hein? Por que que ele não precisa fazer exame de vista? O boiwa, velho? E a gente precisa fazer? Eles precisam fazer exame, não? Mas também se eles pegarem uma doença no olho, eles vão ficar cegos, né? Porque eles não têm recurso. Pois é, mas não fica, não, ruim a vista fraca. Vai, gente. Depois dos 40, a gente fica com a vista fraca. É, dos peixes, os bichos não ficam, não. Pra nós é normal. Aí, galera, vamos... Vamos buscar mais um lambarii aqui. Lambarii ou piaba, tanto faz, hein, galera? Esquema esse aqui, ó. Vou mostrar aqui. É aquela que a gente pegou aqui. Olha lá, fundou-se a boia, pai. Nossa, que bitendo. Sério. Ficou na aré. Meu Deus. Cansa ele ou puxar? Ficou na aré, ó. Eu tô com na aré mesmo. Foi no pau, já também. Já agarrou no pau igual aquele outro, já fugiu. Fugiu. Aí. Solta, vai ver se fugiu. Fugiu. Ai, que coisa vai no pau, foge, né? Que dó. Cara, era grande, pai. Vamos jogar outra ali, ó. Vamos deixar ali. Olha a sua, pai. Olha lá. Vai. Outra cara? Pequena. Outra cara. É igual aquela. É. Essa aqui não... Caralho, não... Não gosta muito, não. Não. Ó, os peixes grandes nós estamos perdendo, mas... Olha aí. Nós caralho... Três caralho bravo já, hein? Três, né? Três. E eu nada. Mataram por lá, pai, lá, lá, pai. Opa. De grande. É ele mesmo. É aquele. Tucudaré. 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 Sai. Bonito. É esse aí, capulinho de velho. Tucudaré. Esse puxou fraco até, pai. Não puxou forte, não. Bonito, hein, pai? Pegou no beicinho também, hein? Bonito. Pegou na pessoalinha. É. Oi. Oi. Vamos soltar ele, né, bravo? Isso aqui nós vamos soltar ele. Olha aí, ó. Que bonitinho, né? Amarelinho. Amarelinho. Isso aqui vai pra vida. Olha ali, ó. Aí. Vamos jogar aqui nesse mais raso agora, né? Deixar aqui, ó. Deixar aí. Bebrando pra sombra agora do... Vamos usar, olha aí, ó. Ó, afundou. Carazinha, pelo jeito. Afundou muito devagar, né? Deixa eu levar... Ela mesmo. Pequena, não. É traíra? Opa. É traíra, bravo. Essa é boa pra nós fritar, hein? De jeito, isso aí. Brancona da cor da água. Branca. Essa é pra dar um tamanzinho no jeito pra nós fritar. É traíra, pai, hein? Força um pouquinho. Olha aí, ó. Olha que a traíra grande. Presta pra pegar na linha. Ó, bravo. Isso traíron. Olha que brancona. Rapaz, bem grande. Rapaz, bravo. Olha aqui. Camarão. Olha aí. Rapaz, pai. Não cortou porque pegou na... Deu solinha, ó. É mesmo. Rapaz, agora o nosso almoço tá garantido, hein? Agora precisa pegar, mano. Só pegar e soltar, mano. Olha, cara. Olha aí, ó. Peguei agora, hein? Boa, bravo. Vamos arrumar uma forquilha pra não ir embora. Pessoal, olha aí, ó. O resultado aí, né, bravo? É. Tá uma girada na fieira aí, mostaça. Tá aí? Uma peixada boa. Caralho, tá aí. Ó, vou ter na peneira aqui pra elas oxigenar um pouquinho. Essa aqui tá de boa, ela já vai, ó. Ó, foi. Essa aqui também, ó. Olha lá. Ó, agora essa aqui tá meio debilitada, acho que... Vamos ver. Se ela quiser ir embora também. Se ela quiser ir embora, ó. É. Vamos tomar água limpinha aqui. É ruim. Foi também, pai. Isso aí é um salva. Pronto. Agora essa daqui, ó. Agora vocês vão ver, nós preparar essa daqui pro nosso almoço, jantar, nem sei o que que é. Agora, agora o quê? Quase três horas da tarde. Uma vez só. Não, tem um almoço. Isso aí. Isso aí. Não, tem um almoço. Não, tem um almoço. ui oi khayari oi 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 a gente não vai pegar fogo na área deus um oi 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 A terra está seca, viu? 300 anos que não chove mais aqui nessa região Não é mais a raiz do bambu chupando Aqui nós faz coisas de índio E é bom, né pai? É bom demais É muito diferente de fazer em casa, né? Isso Em casa a vez fazia assim também Deixa a mamãe ver se você cozinhando aqui E ajudando eu a fazer aqui Deixa a mamãe assistir esse vídeo Ela vai botar você para trabalhar lá em casa Pior isso Aqui é um cerne aqui Mas acho que é para a juva Isso não queima não isso Enquanto eu tratei os peixes Ele já fez uns gravetinhos aqui Já botou a isca aqui Para pegar fogo Isso aí foi o fogãozinho que eu fiz Fiz um buraco no chão Cortei dois bambus verdes Isso vai dar certo, né? Feche de cerne aqui, se pegar fogo Pegar logo dois Quebrou e caiu lá dentro Já pegou Vou botar uma palinha seca Aqui ó Que tira e queda Preparar a água Nós estamos com todo cuidado aqui pessoal Está uma seca grande Na nossa região Qualquer vacio aqui Vamos ver se o fogo passar por uma capinzara seca Dessa aí ó Adeus Nós limpamos tudo em volta Para não ter esse perigo Vai subir um fogo alto aí Preparar o trem lá Vai apertar rapidinho, vai Pode deixar o fogo levantar muito Espera que a banha já está boa, Brava? Está boa Já passei aqui no trigo Está fumaçando Ó Traíra já no trigo Encoste aí Brava Para nós ver o chiado Ó Olha só Que maravilha, hein? Um fogão improvisado Está filmando? Está filmando, pai? Só atrapalha a fluta Mais um Mostra aqui Aqui, Brava, ó Pode estampar aqui para você ver Mostra aqui pertinho Ó Ó o arroz aí Já está borbulhando, hein? Olha como é que você me fez Rápido Eu estou desconfiado, Brava Que agora Você ajudando a fazer almoço assim Mamãe assistiu esse vídeo Diz ela que você nunca fez almoço em casa? Nunca fez, não Eu também não vou fazer, não Eu acho que ela vai botar você Para fazer almoço daqui para frente Bota, não Olha aí, mãe Ó O Luiz Brava é bom de cozinha Está me ajudando aqui, ó Cozinho lá em casa Porque eu não quero Mas eu sei o que fazer Ah, é tarde Eu acho que o cheiro já traiu alguém aí Olha o cavalo que cheirou Ó É fumaça aí Sentiu o cheiro já Sabia? É? Carvalho gosta de fumaça É mesmo? Ele respondeu lá, viu? Olha aí, pessoal Que coisa linda Vou colocar a nossa comida aqui dentro Primeira vez que eu vou usar Presente que eu ganhei Já faz alguns anos, hein? Lá em Santa Cruz de Cabralha Porto Seguro, né? Os amigos lá Me presentearam Vou usar pela primeira vez Vai ser aqui Vai ser hoje É agora É, eles fizeram lá Artesanal pra mim, pai Coisa linda O Charles E eu não lembro do outro rapaz Rapaz, rapaz Tem uns três anos já Infelizmente eu esqueci o nome dele Me perdoe, viu? O Charles eu lembro Se você estiver assistindo Você pode falar aí, ó Você sabe o nome? Isso é Gamela? Gamela? Uma porção dessa Vale mais de R$10, né? Rapaz, se você for comprar Com a beira de praia por aí É por aí o preço, viu? E aqui ficou baratinha Ficou bonita, bravo? Corro Desde cedo sem comer nada, né? Desde manhã sem comer, rapaz Uma coisa linda, né? Dá vontade de comer até a bandeja Uma fome danada Bom, então agora vamos comer, bravo? Vamos lá Vamos lá, pai Servidos? Ó Só esqueci de trazer os pratos, né? E colher Mas não se enrola não É bom demais Sensacional Sensacional São servidos? Arrozinho com peixe Uma faca, né, meu? Perigoso, né? Hum, que delícia Ó Pessoal A gente vai encerrando o vídeo por aqui Foi um dia maravilhoso com o meu pai, né? A primeira tentativa lá não deu muito certo Nas traídas Mas na segunda, graças a Deus, deu certo Pegamos uns peixinhos pra fazer Nosso almoço, né? Que bom que você ficou até o final do vídeo Só tenho a agradecer A você e a Deus E a todos, né? Espero que tenham gostado do nosso vídeo Hoje com o meu paizão aí Isso é muito bom que muita gente aí Assiste esse tipo de vídeo, pai Eu vejo nos comentários E eles relembram Épocas boas Com os pais deles, né? Que pescavam Dessa forma É pra você Valeu? Então despede da galera aí, pai Bravo Bravo, galera Tudo de bom Tudo de bom, pessoal Se gostaram do vídeo Deixa o like pra nós, viu? Fortalece demais o nosso conteúdo O nosso trabalho Abraço Tchau 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 Tchau